Tudo bom com vocês? Eu, Sabrina Sato, repórter investigativa política. Estou onde? Em um importante prêmio de jornalistas. Aqui, encontro-se os maiores jornalistas do Brasil. Vamos conversar com eles todos. Sabe o que está acontecendo no mundo? Se eles são vaidosos ou não são? Vamos entrevistar a luz. Mânico, você já fez muita coisa diferente com você. Fiz. Só falta você sabe fazer o quê? É, 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 afogar o ganso. Eu afogo o ganso caras vezes. Hum, que chique, eu estou aqui com o Luiz Fernando Veríssimo. O que você acha que tem que fazer para as pessoas lerem mais? Precisa mudar muito a economia do Brasil. Só tem 30% da população que consome cultura e leite. Ultimamente, as pessoas não sabem nem os nomes dos lutadores do UFC. Você sabe o nome de três lutadores do UFC? Sei o Anderson, o meu nome é dele? Sem palavras. O que você está conversando? Estava dizendo que tinha um belo amigo nosso, jornalista, que a gente perguntava assim, E aí, novidades? Ele falava, deve haver, mas a imprensa ainda não está sabendo. Pararara, nara, na, 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 na. Eu queria pedir para você escrever alguma coisa ou pegar no pé de alguém. Eu pedi para mim não escrever e não pegar no pé. Você obedeceu? Ué, eu, 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 ué, que, 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 que? Carguei, jo, tá fudido. O que o Josuado vai ter chance de ampliar? Quem? O Josuado. Quem é o Josuado? Vai cagar. Vai. Caga, caga. Aquelar noarde do Itá, no podría, no caso. Não! desculpe mas não não deu certo dessa vez tá ela nunca chegou só a gabi é porque fala coisa o ilha você tem o ilha o ilha não o ilha não é de morrer a sua voz é muito sexy você quer um boa noite ou no ouvidinho boa noite eu quero dar o senhor Rodrigo Azevedo boa noite gente mais uma vez gente boa noite gente jornalista de economia para começar eu acho uma das profissões mais difíceis que tem porque de economia eu não entendo nada a única lei de economia que funciona é esta se sair mais do que entrar nós quebra então é melhor entrar mais é claro tem que entrar mais do que sai pretende ficar narrando o outro também do UFC eu já narrei mas praticou em cima do olho com uma tentativa de lutar taekwondo também um chute abriu o supercílio minha carreira terminou ali aí você deu uma engordadinha um beijo do bordo você já foi representado prêmio assim toda mijada que desesperada morrendo de medo você foi super bem tanto é que foi o momento mais alto que fala comigo não tem uma hora e fala comigo por favor maurício onde você vai Maurício Kovalli! Não conseguiu sair. Maurício, parabéns pelo prêmio. Você é um mestre. Fala comigo, por favor. Por que você não quer falar comigo, Maurício? Você não consegue sair daqui não, Maurício. Sacanagem, vai. Eu sou sua fã. Maurício, volta. Já, já ele volta. Gente... Não falou. Por que ele não quis falar comigo? Nossa, achei que ele era mais humilde. Maurício Kovalli. Não ouviu, fala. Maurício Kovalli. Isso aqui é pra tentar acalmar a vida de algumas pessoas que são tão grossas com a gente aqui no evento. Você gosta de pimenta? Ô Silvio, por que você tá concorrendo hoje? Narrador, né? E pra festa de jornalista? Tem aquelas mulheres ali lindas fazendo... É... dançando, dançando no... Jornalismo é... Jornalismo é... Aaaaah... Aaaaah... Com a vida bacana que os jornalistas fiquem à vontade, né? Da mulherada se esfregando aí, não sei. Sua mulher não fica brava com você? Que você ficou perdendo a cinturinha da Babi, não? Você ficou com inveja, né? Não, não... Ó como é que eu fiquei, ó como é que eu fiquei... Sem nada... Ela sabe que bode velho não basta! Olha aí o bode velho... Olha aí o bode velho... Olha aí o bode velho... Com a minha cara e o jeito de andar, né? Vai, Malandrão! Com Twitter, com a internet... É difícil dar um furo? Furo? É... Não há como evitar... Hummm... Quem dá o furo? Eu não dou furo... Você gosta de dar o furo? Não... Você dá furo ou não, no Twitter? Se eu fosse jornalista, eu ia adorar! Você gosta, então? Dá o furo? É tímido, né? Um pouco... Você não gosta de falar na televisão, não? Olha, tô falando a meia hora aqui... Hoje, os jornalistas não têm a oportunidade de ler as notícias do sonho... 2030... Brasil, terceira potência... Todo dia eu acordo pensando, como eu gostaria de ser neto de mim mesmo... E atenção, atenção, notícia econômica de último momento... Salário sobe 200%... O salário mínimo dos trabalhadores brasileiros foi reajustado em 200%... Sim, o salário mínimo dobra em apenas 10 anos e vai dobrar de novo nos próximos 5 anos... Já o dos senadores e deputados federais em apenas 8%... O Senado é extinto... Ele deu pouco, né? Todos os brasileiros sabem ler e escrever... Lebe Camargo se casa novamente... E o Corinthians é campeão da Libertadores em 2012... Faltou emoção dessa parte, eu quero muita emoção... Então deixa eu botar o Brasil campeão do mundo... Brasil campeão do mundo mais uma vez... O Brasil vence o... Pera aí... Brasil campeão mundial... Não vai ser no Maracanã em casa... Vamos lá, vamos lá... Brasil campeão em última chance, né? Brasil campeão mundial em casa... Brasil no Maracanã... Palmas do macaco para ele... Gente, essa foi uma premiação de grandes jornalistas e grandes notícias... Mas algumas notícias vão continuar só na ficção... Beijo, gente... E até a próxima... Pior approach em nossas vidas, chão, a minha candidatura... Jair... Tchau, gente... Quais depois... Jair... Pior... Porque, por e no legal...